Fala minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui pra falar sobre fundo de garantia, direito do trabalho, portanto. Pois é, não quero falar sobre saque extraordinário não, tá? Se você quer entender mais sobre saque extraordinário, por que que não tem nada a ver com saque do fundo de garantia, aquele saque aniversário, tem link na descrição, vídeo que eu já gravei aqui explicando. O que eu quero falar é sobre a possibilidade, uma nova rodada de saques do fundo de garantia, agora pra um fim específico, pagamento de financiamento imobiliário em atraso. Se você está aí em atraso com o financiamento imobiliário, segundo o governo, é uma estimativa aí de mais de 40 mil famílias em atraso com seu financiamento. Essa notícia é pra você, se você conhece alguém também que tem aí um financiamento imobiliário, manda esse vídeo pra essa pessoa, pessoa que usou aí o fundo de garantia pra dar entrada na sua casa própria, esse vídeo pode ajudá-lo. Veja, anualmente é possível fazer uso do fundo de garantia pra fazer o pagamento de até três parcelas atrasadas do financiamento imobiliário. Acontece que agora o conselho curador do fundo de garantia, em razão de toda a crise financeira e econômica que nós estamos passando, também está liberando a possibilidade, está possibilitando que os trabalhadores façam, os mutuários, façam pagamentos dos seus financiamentos imobiliários atrasados, levantando valores do fundo de garantia, usando valores do fundo de garantia, independentemente se é conta ativa ou inativa, ou se a pessoa está trabalhando atualmente ou não, tá? Tendo dinheiro no fundo de garantia, tendo saldo, você vai poder usar, desde que você tenha um financiamento imobiliário enquadrado no sistema financeiro da habitação, que você tenha usado aí o seu fundo de garantia. Como é que vai funcionar? Eu explico. É possível, vai ser possível fazer o pagamento até o dia 31 de dezembro de 2022, guarde esta data, tá? Até o dia 31 de dezembro deste ano aqui, de gravação desse vídeo, vai ser possível fazer o pagamento de até 12 prestações atrasadas, simplesmente usando o seu fundo de garantia. mas, calma lá, 80% de cada prestação, de cada parcela, tá? Não é a integralidade. Sinceramente, não entendo algumas coisas nesse governo, sinceramente. Por que que não liberaram 100%? Não há motivo, não há explicação plausível para liberar um pagamento de apenas 80%, de só 80%, gente. Não faz sentido, não faz sentido. Se vai liberar o fundo de garantia para pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, liberar 100%, mas você só vai poder usar 80%, pagar 80% das parcelas, tá? Se mil, vamos dizer que a parcela aí tem um valor de mil reais. Você só vai poder usar 800 reais do fundo de garantia para pagar essa parcela. 200 reais você vai ter que arrumar de outro fundo seu aí, de outros recursos seus. Depois do dia 31 de dezembro de 2022, volta a possibilidade, tá? De pagamento de apenas três parcelas do financiamento imobiliário usando o fundo de garantia. Parcelas atrasadas, tá? Usando o fundo de garantia. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas se você não sabe, fique sabendo que anualmente você pode sim usar o fundo de garantia para fazer pagamento de algumas parcelas do seu financiamento imobiliário, desde que seja um contrato que esteja enquadrado, que esteja dentro do sistema financeiro da habitação, tá certo? Muita atenção nesse detalhe. O que você tem que fazer, então? Você tem que procurar o seu banco. O banco no qual você fez o financiamento imobiliário, tá? E fazer a solicitação do resgate desses valores do seu fundo de garantia para pagamento de 80% de parcelas, de até 12 parcelas do seu financiamento imobiliário. E quais são os critérios, né? Tem que ter critérios aí para você poder fazer o uso desses valores para pagamento do seu financiamento imobiliário. Número um, o imóvel tem que valer até um milhão e meio. Número dois, você não pode ter mais de um financiamento imobiliário, tanto na cidade onde você mora, quanto na cidade onde você trabalha. Nem possuir outro imóvel, tá? Tem que ser o único imóvel de moradia. E número três, obviamente, tem que ter saldo suficiente na sua conta aí, vinculada ao seu fundo de garantia. Tudo bem, gente? Espero ter trazido uma boa notícia aqui para você. Se você tem esse financiamento, está atrasado aí alguma prestação do seu financiamento, olha, o governo estima que mais de 80 mil famílias estão em débito, né? E que mais de 40 mil devem fazer uso desse valor. Então, se for o seu caso, procure o banco no qual você fez o financiamento e exija, peça para que seja usado o fundo de garantia para pagamento do percentual, que eu já falei aqui, de 80% de cada prestação atrasada no limite de 12 prestações. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, faço questão de te responder. Se eu não souber, vou pesquisar, vou estudar e vou trazer aqui para você. Esse é o meu compromisso com o seu direito. E por falar em compromisso com o seu direito, se você não quer perder nada do que eu publico por aqui. Gente, tem live aqui, tem conteúdo para dedéu aqui sobre direitos. Eu não canso de ir postar conteúdo sobre os seus direitos de maneira simplificada e facilitada. Olha, aqui você entende dos seus direitos com quem defende direitos. Então, vale a pena curtir esse vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas. Entende que é relevante entrega para mais pessoas. Se inscrever no canal. E não só isso, ative todas as notificações no sininho aí. Na hora que você clica no sininho, opte por todas, para não perder nada do que eu publico por aqui sobre os seus direitos, tá certo? Você pode falar comigo lá no Instagram, a Deveu e o Carvalho também. Posto conteúdo, posto material sobre o direito de maneira descomplicada e facilitada. Demora um pouco para responder, porque é muita mensagem, mas eu respondo. E você também pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, advogado, arroba, williamcarvalho.adv.br. Já conhece meu blog? Não? Conheça lá, williamcarvalho.blog. Também posto bastante conteúdo sobre direitos. Esse é o meu compromisso com o seu direito. Postar bastante conteúdo em todas as redes possíveis para te ajudar. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e pode contar com esse advogado aqui, hein? Até mais!